Antes de começar o vídeo, eu tô aqui pra recomendar e o Cine pra vocês. Pra quem não sabe o que é uma plataforma pra você assistir filmes, animes, séries, desenhos, tudo isso em HD. E tá disponível pra o que você quiser, tanto PC, celular, TV, o que você quiser. Pra quem curte um foot, tem conteúdo gratuito dos canais de live de futebol. E bom, a plataforma é bem simples, velho, então aproveita. Dá pra quem quer ver seus animesinhos, tá ligado, velho? E algo muito importante pra vocês saberem é que baixando agora você tem 7 dias de avaliação gratuita, mano. Mas enfim, é isso, gente. O link tá no comentário fixado. Bora começar o vídeo. Vamos nessa, velho. Bora. Seguinte, o evento das cantadas vai funcionar da seguinte forma, então. Vocês podem mandar a cantada tanto pra mim, tanto pro Lon, se eu sou quem quiser mandar pro Lon. Quanto pra qualquer pessoa que esteja aqui na audiência, tá? Aqui na chamada. Vocês podem escolher quem que vocês vão querer mandar a cantada. E se vocês fazem a cantada, eu espero que sejam preparados com as cantadas em mente. E pensando que talvez alguém pode escolher você pra mandar a cantada pra você. Porque seria muito legal. Mas enfim, vamos começar. Eu vou começar a escolher algumas pessoas. E a gente começa a brincar. Zola! Olá! Você eu conheço. Você não sabe o quanto eu estava rezando pra esse momento. Tá pronto? Tá pronto? Eu tô aqui, caralho. Eu tô pronto. Só vou mudar minha foto aqui que tá muito imorável. Essa foto safado. Essa safado, mano. Eu quero chamar uma pessoazinha aqui. Eu quero saber se ela tá aqui aí. Eu quero chamar o Santi, mano. Santi. Ai! Manda, vai, vai. Manda, manda. Manda pra mim. Manda na minha cara. Manda na minha cara. Vai, Zola. Taca tudo na minha cara, Zola. Por favor. Mano, tem que ser boa. Tem que ser boa. Tem que ser uma cantada boa. Vai, filho. Vai, Santi. Você é uma brinda? Não. Por quê? É porque eu me perdi no brilho dos seus olhos. Pode ser, Línia? Pode ser, Línia? Pode, pode. É isso. Vai, vai, vai. Nós vamos pra finalizar. Vai, vai, vai. Aí, Santi. Você tem que pagar a grana, tá? Tem. É porque meu pai mandou seguir meus sonhos. Eu? Eu? Ih, tá traindo. Desculpa. Tá, tá, deixa eu repetir, deixa eu repetir. Ai, Zola. Ah, sim. Agora se tu não fez. Santi. Oi. É minha vez, eu escolho você. Seguinte. Calma, deixa eu pensar certinho. Eu quero ver. Eu tenho dúvida. Eu vou mandar uma de Minecraft, então. Ah, Santi, Santi. O meu amor é igual um mapa de Minecraft. Infinito e cheio de surpresa. Ai, não. Eu pensei que você ia falar o infinito e além. Não é porque tem umas surpresas aí que você nem sabe. Você quer mandar uma também, Santi? Irmão, assim. Ó, se liga. Essa eu inventei, tá ligado? Ô, não é cantada, tá ligado? Mas fala, a minha conquista mais rara é você. Caramba. Ai. Ai, né. Ai, caralho. Tô me sentindo que eu tô no fim do vídeo agora. Não, mas se ele quiser que a gente vá... Não. Tá bom. Mas eu acho que é isso. Acho que dá até pra finalizar. Ficou 33 minutos de gravação já. Que? Tá gravando? Tá. Poderia ter feito coisa melhor. Não sabia. Pra fazer o seguinte, então. Tô, irei te devolver. Tchau, tchau. Tchau. Santi, você quer escolher alguém do palco? Não, não. Eu não quero passar. Eu quero que me passe. Porque hoje eu tô com o ego infladíssimo. Tá. Deixa eu escolher. Vai, vai. Calma, calma. A Nica. A Nica ali, ó. A Nica ali, ó. Oi, oi. Não consegui. Ah, oi, oi. Tão vendo? Tão, 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 tão. Tive mexido nas configurações, aqui. Deu errado. Tá bom. Você consegue mandar a cantada, então, pro site? Ó, é possível. Mas, assim, é meio cunhozinha, sabe? Sem pressão e sem depressão, vai. A pressão subiu aqui, a pressão subiu. Ah, é. É o que eu causo, né, nas pessoas. Posso mandar? Pode, pode. Óbvio. É, você tem mais um tempinho depois daqui? É que eu quero me lembrar o momento exato que me apaixonei por você. Tá. Caralho. Ai. Você vai devolver, Sandy? Ah, eu não quero devolver, não, mano. O bagulho é ego, tá ligado? Ah, tem dinheiro. Você vai fazer ela pagar a conta também. Ah, não me conhece. Esse povo não me conhece, filho. Pode enxotar já. Já consegui o que queria. Pode enxotar já. Show. Tá bom. Tchau, Nika. Muito obrigado. Tchau, Nika. Valeu, Nika. Tchau. Obrigado. Nossa, nem deixou ela. Nem deixou ela, tipo. Foi, mano. Duda, venha para cá, Duda. Peraí, que meu coração tá dando uma falhada. Isso aí já foi uma cantada? Caralho. Pra quem? Pra quem? Ela já foi a cantada, acabou a vez. Peraí, peraí. Nada que eu tenho salva é um tanto quanto meio errada. Ah, dependendo, vai. Pra quem que você quer mandar a cantada? Tô decidindo ainda. Tenho muitos interesses em todos. Ô, Lu, já chamaram o Lu alguma vez ou não? Ô, faz caridade aí, Duda, por favor. Vai pro Lu, vai. Não, não, não. Eu quero. Você sabe uma forma bem fácil de você ir pra Lua? Não. Eu sento no seu colo e o foguete sobe. Tadinho, tadinho. Você quer devolvê-lo? Eu, minha pessoa. Deixa eu sair aqui, calma. É bom me dar uma boa, senão eu mando prender em você. No caso, quem vai te prender sou eu no meu quarto. Eita, já lançou. Você não é favela, mas eu lutaria pela sua boca. Caralho. Eu gostei, eu gostei. Beleza, agora é só. Não é vocês, não é, não é, não é. Ei, baby, baby, baby. Meu pai, amado, calma. Eu tô bem, e você? Tô bem, tá bem. Você tá preparada, então? Eu tô preparada, só que tem uma grande questão. Eu tô chamando uma pessoa que eu realmente quero dar essa cantada. Eu tenho medo de que ela não consiga responder. Porque aí eu vou ficar sozinho apenas. Oh, meu Deus. Pior que eu não sei se ela vai poder me responder. Eu vou ficar sozinho. Você não vai fazer não, boy, baby? Eu vou fazer. Na verdade, eu vou fazer pra todo mundo, porque infelizmente ela não vai aparecer. Vamos lá. Tá passando. Posso falar? Pode, pode. Vou fingir que é uma namorada imaginária. De verdade. Se você tivesse nascido na época do renascimento, o Leonardo da Vinci pintaria você no lugar da Mona Lisa, de tão bonita que você é. Pô, mas todo mundo? Eu não curti, eu não curti. Tá na sua frente. Eu não curti, boybolo. Foi mal. Tchau, boybolo. Passa a faca na dele. Tchau, obrigada. Foi mal, gente. Eu corto quando vocês vão falar. Quinju. Pode vir pra cá, Quinju. Hello. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tá preparada? Tô. Beleza, então. Você já sabe pra quem que vai ser? Sei. Pode escolher, então. É pra você, Falun. Peraí, só deixa eu lembrar, por causa que eu tenho várias guardadas aqui. Ok, ok. Tem que lembrar qual delas que é. Achei uma. Achei uma muito boa. Ah, pode dizer. Você não é um pet, mas poderia ser meu gato de estimação. Ah, eu gostei. Eu gostei, bonitinha. Achei fofo. Que fofo. Vou ver o gatinho. Gostei, gostei. Tá bom, mas é isso. Tchau, tchau, Ju. Muito obrigado por ter participado. De nada. Falou. Ó, já estamos 50 minutos e muito tempo. Iremos finalizar, então. E eu quero... Lão, dá licencinha. Eu quero ficar sozinho com o Sandy. 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 Deixa eu te contar que eu virei Uber, mano. É que agora só falta você me dizer que horas que eu te pego. Não, olha esse cara. Olha esse cara, amor. Você sabe que eu tenho vergonhinha. Ah, cara, você deveria se colocar no seu lugar, que é em cima de mim. Gente, eu não sou, não sou, não sou, não sou, gente. Gente, eu falo o que é, gente. E olha que ele namora. E ele tá dando em cima de mim, tá? É isso, chega. Acabou o vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.